Uma das canções que transcede o conceito de música são as canções do Eterno. As canções que você tem que viver o que você toca, imagina a letra. E, obviamente, eu convido você a, se for tocar essa canção, conhecer a quem você está oferecendo a canção. Porque existe música para se ouvir, as músicas clássicas, as músicas instrumentais, você para e fica só ouvindo. Existe a música para se dançar, rica em ritmo que balança com o corpo, né, esfugamos isso. De novo, a melodia mexe com o espírito do homem, trazendo alegria ou tristeza. E a harmonia mexe com a alma do homem. Então, o homem tem três elementos, tem sua tricotomia e a música tem três partes. Porém, existe a música para se ouvir, a música para se dançar, a música para se cantar e existe a música de adoração. A música de adoração você só vai fazer bem se você conhecer a quem você adora. Se você conhecer este Deus, que é essa música, aleluia, que quer dizer louve a Deus, aleluia, é uma palavra que está em todos os idiomas. Ela não tem uma tradução, a não ser a do hebraico, caramaico, antigo, que é louve ao Senhor, ao nosso Deus. Então, essa música, aleluia, seria importante você procurar conhecer esse Deus que não foi criado por ninguém, que não teve um criador. Ele é o próprio criador de todas as coisas. Ele é o Deus que não tem princípio, meio e fim, porque princípio, meio e fim é tempo. E ele quem criou o tempo. Então, antes dele criar o tempo, princípio, meio e fim nem existia. Porque é um Deus que surgiu do nada, quando o nada ainda nem existia. E é dele que essa música fala. Ela diz, oh, aleluia, aleluia, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Se referindo à pessoa da trindade, que seria o filho. Então, ela também tem uma essência que é importante você dizer ao Senhor, poderoso é, digno de louvor. Santo és tu, Senhor. Então, seria importante você professar uma fé como a minha, que eu creio nisso que eu toco. E eu convido você a tocar bem. Para tocar bem uma música de amor, é importante viver o amor que você toca. Para tocar um filme de terror, é importante você conhecer do que se fala. E para tocar uma canção de adoração, é importante você, então, conhecer a quem você adora. Então, vamos lá. Eu vou começar com a vibração aqui, que eu criei no violão, para imitar o efeito de um órgão. Eu vou começar com a vibração aqui. 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 No primeiro link aqui, no primeiro link aqui, na descrição, que eu vou atrás de você. Clique aí, eu estou te esperando. Aprendemos a canção. Eu vou começar com a vibração agora de forma tão simples, porque enquanto eu toco as notas, eu não toco para você, eu toco para ele. Nessa hora, eu deixo de ser um instrumento, eu deixo de ser um instrumento, você tem que fazer igual, deixe que o artista seja ele. E aí o espírito dele pode, então, conduzir você a viver com emoção cada nota que você toca. Olha que simples fazer o som do órgão para tocar a nossa alma. Você só pega esse dedo aqui, você só pega esse dedo aqui, vibra sobre as cordas e produz aqui o solo. Eu estou fazendo isso aqui, olha. Eu estou fazendo isso aqui, olha. A segunda parte. Aí eu fiz uma modulação para que você faça um arranjo aberto no tom de sol maior. Modulação para a raciocínio, sétima, sus. Aí. O dueto de baixo e solo. De novo. De novo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aleluia!